O Natal está chegando, amigos. Falta pouquinho, pouquinho demais. Vamos ver se o Donnie vai dar um presente pra gente hoje aqui nesse vídeo. Cartinhas épicas. É assim que a gente espera. Épicas. Vou começar aqui, manos, ó. Com essa volante aqui, tá? É, peguei a volantona mesmo ali de 79 e vamos pro ataque. Epa, já não tô curtindo, hein? Tem um rala normal, tem a care, vou de care. E era pra ter vindo aqui uns icons nervosos. Na esquerda... Opa, Rivaldo. Rivaldo não aparece tanto assim, hein? Esse Rivaldo aí é do Dinastia Ultimate, né? Essa é a verdade. E a parada é o seguinte, né? Ele joga de meio campo ofensivo, S.A. E ele tem o playstyle plus de acrobata. Cara, não testei ele ainda, gostei, mas eu quero aquele Ronaldinho Gaúcho 94, se eu não me engano, que eu não consigo de jeito nenhum. Na direita temos a braba da Diane. Deixa a mulher jogar. Vamos pro meio campo, então, gente. Já vai deixando o like. Reta final de ano, tá ligado? Reta final de ano, mano. Ano que vem aí eu pretendo mudar algumas coisas. Vamos ver se eu consigo trazer coisas novas pra vocês aqui no canal. Mas não se esqueçam de passar no Futmeme, que tá rolando vídeos lá também. De FIFA. É, eu tenho feito alguns vídeos de FIFA lá. Tô experimentando algumas coisas novas naquele canal, então dá uma olhadinha no link na descrição. Temos a Putelas. Temos aqui também o Verón. Cabeça pensante do Verón. Vamos de Icon. Já tenho três, né? Então vou meter tudo que é Icon no time. Na zaga já não deu tão bom assim, mano. Vou pegar aqui o melhor, que é o Hernandes. E vamos pro outro zagueiro. Hum... Deu ruim. 75, 76 esse cara. Lateral direito, então. Vai salvar a gente. Parece que aí deu uma mexidinha no draft. Ou eu estou com azar, né? Porque o último dia que eu montei draft aí tava bem bom o negócio. Opa! Temos um Heroes, o Riz, que jogava na Premier League. Temos o Mendy também, cara. Interessante, né? Ele tem um Playstyle Plus de pombos sem asas, que é lateral esquerdo. Também joga de meio campo esquerdo. Ele não é tão... Não é bom, mano. Tudo 80. Se liga. Tudo 80. Vamos botar um homem pra jogar. Já no gol. Simplesmente Vandersar. Já temos aí quatro Icons. Nossa, a gente conseguir seis é o nosso recorde, tá? A gente conseguiu cinco já. Se a gente conseguir seis, a gente bate o nosso recorde. Uh! Pra que dois goleiros Icons? Mas tudo bem. Temos o Cacilhas agora. Bom, pelo menos a gente vai somando Icons pra conseguir o nosso recorde. Vambora. Isso, Donniei. Isso, Donniei. Pera lá. Mano, eu preciso melhorar todas as posições ali atrás, né? Tirando o lateral esquerdo. Eu não sei se eu garanto... É, vou garantir o Marquinhos na zaga. Vamos garantir o Marquinhos aqui na zaga, então. Bom demais, Marquinhos. Bom demais. Ainda é preciso de um lateral direito. Ah, veio o de Marco aqui, mano. O de Marco é lateral esquerdo, mano. Joga na zaga também, hein? Interessante, velho. Pera aí. Dá pra fazer uma doideira aqui, hein? Qualquer coisa eu boto o Theo no banco. E a gente vai com o de Marco. Não sei se eu vou fazer isso aí, né? Mas deixa assim. Ah, aqui eu vou pegar a Dan... Dum. E algo outro, 89, hein? Uh! De Bruyne 92! Centurião de Bruyne é verdade! Com playstyle plus de estilo de jogo... Não, pera aí. Passe longo, né? Eu li outra parada ali. Talística também, cartinha linda. Mano, o Gotsu 89 é sacanagem, hein? Que cartinha absurda, mas... Aí, ó. Podemos falar que é mais um Icon, né? 92, pô. Só pra gente conseguir bater o recorde mesmo. Mas vambora. Tão precisando de um atacante melhor que a Kerr também, hein? Não confio muito... Não nela, mas nessa cartinha dela. Tem cartas... Donnie, Donnie! E aí, o Cruyff. Ele era 94, não era? Ou estou maluco? Esse Cruyff sempre aparece, mano. Ele é lindo. Aí, ó. Uh! Que coisa linda. Cara, seis Icons, né? Seis Icons. É nosso recorde. Como assim do nada? Presente de Natal da mamãe Yei! Obrigado, Donnie! Muito obrigado! Ainda mandou aqui mais gente boa. Tem o Ney. Tá? O Neymarzinho aqui. Pô, a gente tá com o rival do lá, né? Tudo bem que os dois são 89. E a gente tem também, mano... Esse cara aqui. Joga de lateral esquerdo. Mais um, tá? Ah, o Bisley. Americano aí. Será? Será que a gente vai com ele e bota ele de lateral direito improvisado? Ele corre, viu? Veloz. Deixa o homem aqui com a gente. O Ney tem cartinhas melhores. Pode aparecer, né? Roberto Firmino. Cara, quase um time inteiro de Icons. Que doideira, velho. Tima Gia. Vou pegar essa jogadora aqui. Duas cartinhas. Vai, Donnie. Vai, vai, vai. Manda uma cara. Coisa boa. Coisa boa. Coisa boa. Coisa boa. Coisa boa. Felipe Anderson. É bom, tá? Felipe Anderson é bom. Poderia botar pro Brasileirão aí pra jogar. Também seria legal. Uh, sete Icons. Que coisa linda. Ainda veio o Dybala. Que cartinha louca do Dybala, velho. Sete Icons com o nosso amigo aqui, Cantona. Pode botar aí que é recorde de Icons. É isso. Meu Deus do céu, mano. Faltou ali realmente o lateral direito, mas a gente vai fazer aquele esquema que eu falei pra vocês. Eu vou utilizar esse norte-americano ali, mano. Lá. A gente vê como é que vai ser isso. Mano, que time, hein? Faltou um zagueirinho melhor também, hein? Mas de resto, o time ficou bom. E começou meio mais ou menos, né? Mas foi melhorando, melhorando e... Pô, ficou da hora o time. Gostei. Vamos lá. Vamos pegar agora o treinador. Precisa de um pontinho de trozamento, mano. Como é que não vai vir? É um ponto só, Donnie. Tudo bem. O que é que eu vou escolher aqui, velho? Quem que poder... Esse que tá com um sorriso bonito. E aí o resumão do nosso draft da galera. Na verdade não é o da galera, mas vocês pediram, né? Fazer draft conforme os comentários de vocês. Vai, faz uns comentários da hora aí de ideia de draft que eu vou tentar pegar esses comentários e fazer um time aí e postar no canal. E vamos pro jogo, né? Timasso, mano. O time do cara tá legal também. Tá bonzinho. Vamos ver, hein? Já vou pedir aqui, ó. Pause pra botar o nosso lateral lá. Por enquanto tá improvisado. E o cara vai vir por lá. Opa! Vai passar ali, hein? Boa, Marquinhos. Já chegou mostrando quem é que manda. Rivaldo. Boa, Rivaldinho. Aí, ó. Nosso lateral esquerdo é brabo, tá? Boa. Rivaldo. Ai, Cruyff! Uhul, Dianne. Um a zero. Eu já tava pistola aqui. O Cruyff tinha perdido, mas a Dianne fez. Vamos lá, hein? Vamos tirar o nosso amigo Sabali. E vai entrar aqui o Bisley. Se eu estiver falando o nome dele certo. Mas eu acho que é isso. Tem um cantonado no banco ainda, cara. É. Por enquanto, vamos assim. Ai, ó. Caramba, o que que eu fiz duas vezes? Onde é que é o Cruyff, mano? Para que tem goleiro ali, mano. Oi, Cruyff é muito bom, mano. By Riz. Uhul. Uhul. O famoso pombo sem asas. Que golaço. Oxe, o Gullit ganhou no corpo agora. Ai, ai, ai. Ah, não, mano. O golzinho... Ah, que raiva desse gol. Aqueles golzinhos de UFC total, né? O cara vai levando pela pontinha. Toca no meio e alguém faz o gol. E é imarcável. Ah, o Rivaldo agora girou bonito. Vamos fazer a mesma coisa, então. Ah, não pode errar o passe. Boa. Na grande área. Aí, Cruyff. Ah, não. Chuta direito, Cruyff. De novo, hein. Tá vindo por aqui. Aí não deu, né? Essa pressão alta aí, cara. Rivaldo vai no meio, hein. Vai, Rivaldo. Defesaça. Vamos lá, escanteiozão. Bate de Bruyne. Não deu. Uxi, sobrou logo pra ele. Lá vem ele. Lá vem ele. Lá vem ele. Ah, não. Não trave. Ai, tira daí. Tira daí, tira daí. Tira aí. Tira daí, tira daí. Vou tomar o gol. Vou tomar o gol. Ah. Jogada. Opa, Verãozinho. Ai, caramba. Boa. Briga. Caramba, mano. Ó, o Cruyff girou bonito. Ah, vai pegar tudo agora, mano. Descanteio. Ai, ai, ai. Ó, o Verão. Ah, toma. 3x1, golaço. Verãozinho, careca pensante faz. Rivaldo. Cruzou. Ai, caramba. Não deu. Ó, o Cruyff. Ah, tirou, mano. Ia ser um golaço. Perdeu a bola. Caramba. Cruyff escapou bem no primeiro. Vai o Cruyff. Uh. Cruyff é muito apelão. 4x1. Rapaz do céu. Entreguei o gol pro cara, mano. 4x2. Entreguei o gol. Tá tão bonitinho, 4x1. Ah, não. Cacilhas, vai que é tua. Que isso, mano. Um jogadaço, hein. Olha aí, ó. Ah, pegou. Cruzamento. Ai, 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 velho. Olha lá do outro lado, ó. Ai, mano. Que passe foi esse, Verão? Deu um biquinho na bola, mano. Passa direito que a Diany ia ficar na cara do gol. Final de jogo. Sete icons. E jogamos muito, hein. O time jogou muita bola, velho. Caramba, já batemos nosso recorde de sete icons, velho. Nesse UFC, né. UFC lançou o quê? Há dois meses atrás. E já batemos aí dois recordes de icons. Bizarro, bizarro. Bom, eu pedi presente de Natal e a Diany aí deu, né. Vamos ver. Vamos ver o que ela vai trazer mais pra gente nessa reta final de ano. Tamo junto e até mais.